Você tem esse e-commerce há 10 anos? Sim, quase 12 anos. Quase 12 anos. Então, vamos colocar aí nos primórdios da internet, né? Porque, às vezes, a gente pensa que é pouco tempo, uma década. Mas, analisando o que aconteceu na década, eu comecei a usar o WhatsApp em 2013. Não tem 10 anos ainda. Meu primeiro Uber eu peguei em 2015. A gente criou os nossos sites, que foi o nosso primeiro contato com o negócio online, em 2014, e depois o da Malu, em 2016. E rede social, eu entrei só em 2017, praticamente. Você foi um ano antes. Então, você está o dobro do tempo que a gente tem. E como é que foi isso? Como é que você, que veio de uma realidade com pouco acesso, você chegou a cortar cana, como é que você pensou? Nossa, vou parar na internet. Ou até antes, né? Como é que foi a história? Vou contar. Contar a história do início, que a gente gosta de história. Vou contar um pouquinho como é que foi. Algumas coisas são até difíceis até de falar. Eu venho de uma cidade muito pequena, de... Acho que hoje deve ter uns 20 mil habitantes. Chamada Itinga, no Vale de Jequichonha, interior de Minas. E o meu padrasto, ele sempre cortou cana no Mato Grosso do Sul. Então, ele era aquela pessoa que lá atrás chamava de agenciador. Ele juntava a peão usada, os homens, para poder levar para o Mato Grosso do Sul para cortar cana. Então, eu sempre tive uma vida muito difícil. E aí, eu engravidei muito jovem. Eu tenho uma filha de 18 anos, a Vitória. E... Já posso adiantar uma pergunta que vai chegar no chat? Sua idade? Eu sei que é deselegante, mas vai chegar... Absurdo isso. 27 há muito tempo. Há muito tempo, Bruno. A gente conhece pessoas assim, a mãe do Bruno, por exemplo, tem a idade do Bruno. Mais dois anos eu alcanço a minha mãe. Daqui a pouco vai ter um evento onde eu passo ela. Eu fico mais velho, assim. Não, eu tenho 36. Você é muito jovem ainda também. Sim, eu fui mãe muito jovem, né? Enfim. E aí, eu me vi de um lado para o outro. Eu me separei do pai da Vitória. Não deu certo. E eu me vi... Olhei para um lado e para o outro. Eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha trabalho. Eu não tinha o que fazer. E aí, meu padrasto falou, vamos para o Mato Grosso do Sul. Chega lá, arrumo um emprego para você. E eu fui. Só que, quando você arruma um trabalho numa cidade pequena, é por indicação ou porque alguém conhece alguém. E quando você consegue um trabalho numa cidade grande ou numa empresa grande, na época era uma multinacional, você só consegue por competência. E eu não tinha as habilidades necessárias para aqueles trabalhos. Por mais que eu estudasse, por mais que eu fosse uma menina esperta do interior, mas naquele mundo eu não tinha as competências, as habilidades necessárias. E aí, eu fiquei quebrando a cabeça um tempo procurando trabalho. Foi em Maracajú, Mato Grosso do Sul, procurando trabalho e não conseguia. E aí, um dia, ele falou assim, vai ter a turma lá para cortar cana. Você quer ir? Eu falei, eu vou. E eu tenho uma frase muito clara na minha mente que eu faço o que tem que ser feito, sabe? Então, em várias fases da minha vida, eu chego, sento e faço o que tem que ser feito. Porque é isso que é a vida, né? Não é só a parte boa. Você não faz só a parte boa do teu trabalho. Você não faz só a parte gostosinha que você se diverte. Tem a parte ruim e a parte chata. E aí, fazendo o que tem que ser feito, fui lá. E aí, cortei cana e... Enfim, é o que há. E o que aconteceu? Eu comecei a ver naquela usina... Era uma usina nova, chamava Usina Vista Alegre. Uma galera nova chegando e ganhando 5 mil reais. Eu comecei a me perguntar, por que eu não ganho 5 mil reais também? O que eu tenho que fazer para ganhar 5 mil reais? Por que aquele cara é engenheiro e eu não ganho 5 mil reais? Eu falei, pô, ele tem engenharia, eu não tenho. Só que eu não tinha dinheiro para fazer engenharia. E Maracajú fica distante de Campo Grande, onde tinha faculdade, era só em Campo Grande. Hoje, a gente vive uma revolução do ensino, né? De dentro da sua casa, você consegue aprender a investir, você consegue aprender sobre saúde e bem-estar, você consegue aprender a montar um e-commerce. Gente, 3 anos atrás, não era assim? Antes da pandemia, era muito mais desafiador isso. E aí, eu falei, cara, o que eu preciso fazer para poder ter isso? Ganhar 5 mil reais. E era na época do ProUni. Eu fiz prova para o ProUni, passei na faculdade de engenharia de produção, porque eu li em algum lugar que petróleo e gás ia ser o boom do momento. E eu sempre fui uma pessoa muito visionária de pegar tendências, de pegar coisas novas, de enxergar longe. Isso é uma coisa que tem muito no meu DNA, sabe? De enxergar coisas que, muitas vezes, as pessoas não estão vendo. E aí, Malu, eu peguei e entrei, passei no ProUni, para a faculdade de engenharia, e fui para o Rio de Janeiro. A minha irmã morava no Rio. Ia ter faculdade lá. Se eu continuasse no Mato Grosso do Sul, eu não conseguia estudar por conta de tempo. E fui para o Rio morar com a minha irmã. A gente alugou um quartinho lá na Tijuca. Cristina de Tijuca. Na Praça Afonso Pena. Sim, pertinho. E aí, na casa do Seu Zé Roberto, a gente alugou um quartinho. Era R$ 350,00. A gente pagava R$ 300,00, porque eu lavava os banheiros dele e ganhava R$ 50,00 de desconto. E aí, eu consegui entrar na faculdade de engenharia lá na Gama Filho. E aí, coincidentemente, eu consegui um estágio na incubadora de empresas da PUC. E eu morava na Tijuca. Imagina quanto tempo eu gastava para cima e para baixo, né? Era mais ou menos duas horas e meia, três horas. Eu não tinha celular, não tinha nada. Eu lembro que a Vitória ficou em Minas. Isso foi uma fase muito difícil para mim. Por muito tempo, até eu ocultava essa parte, sabe? Não deixava ninguém perguntar e também não falava. Mas a Vitória ficou em Minas. Eu fiz tudo isso sem ela. E foi muito difícil. É difícil para uma mãe deixar o filho e ir buscar algo melhor para a família, né? Além dos julgamentos e tudo isso que existe. E aí, menina, lá, eu usava esse tempo de transporte para ler. E eu li numa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que era meu sonho sair lá. E depois eu saí também. Foi maravilhoso, né? Eu vi na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assim, ó. Mulher ganha cinco mil reais por mês vendendo para a internet. Falei, pronto. Eu vou vender na internet. Os cinco mil reais lá piscando. Os cinco mil reais lá piscando. Sabe aquele número, assim, sinal de Deus, sabe isso? E aí, eu fui no centro da cidade, comprei cinquenta reais de biju e coloquei no Marketplace para poder vender.